Quando eu olho pro passado, me sinto realizado Cada vez que eu tô rimando no microfone Colava na batalha, querendo ser sorteado Tão feliz de tá ali, que nem ligava pra minha fome Uma chance, uma oportunidade, eu volto pra comunidade Com o brilho no olhar, toda vez que eu faço rima Pusma no Emina, que sente a mesma fita Se identificar, inferno de vida Cês tão com aquela energia, né? Bota a mão pra cima, todo mundo Cale, 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 cale 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 Vem, vem, vem Vem assim, vem assim, é É só os índios mais pesados A tribo que incendei e cê batalha E cê batalha É só os índios mais pesados A tribo que incendei e cê batalha E cê batalha Satisfação, batalha da aldeia Yeah, 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 yeah Bateram na pala, cê sabe que eu faço freestyle, mano, não tenho dó Enquanto eu te bato, cê sabe que se apanha, mano, eu entro no B.O. Pus, vira o apolo, ele é estrela, só que cê entra no B.O. Pois, estilo é estrela, essa estrela na minha frente vira pó Vem, vira pó, só que brilha durante os anos Escuta o papo que eu tô te falando Estilo de honga, falo, jogador de futebol Não é porque nós é estrela que em volta gira o som Tira o som, mas cê sabe que é demente É que cês nasceu pra ser pisca-pisca E nós nasceu pra ser estrela cadente Por isso cê não ganha, vocês não tem a manha Na verdade cês é fraco e no free não acompanha Mas sozinhos aqui vão pelos ares Estrela cadente uma hora cai Nós brilha igual a Antares Já era, sabe que aqui cês é cuzão Antares sozinhos brilha mais que contelação Ele quer falar de estrela Só que ele é Nutella Na verdade ele é as três marias na janela Enquanto eu te bato só fazendo esse verso Dominando a sua base e ficando quase Cê sabe que eu sou mais perverso Treijaria na janela Isso não é não Porque eu te provo O que é rima, o que é construção Estrelismo não é nada Eu tô só cantando Se você não se apaga Deixa que nós tá brilhando Cê tá brilhando Na verdade cê tá cunho Na verdade cê não brilha Nós é a luz no fim do túnel Cê não pega Você é fraco, mano Cê apanha Certeza que cês vai ficar Mas hoje cês não ganha Chama o Lampião Com a rima que irrita Aqui não é três maria na janela É Maria Bonita A sua rima que não brilha E com certeza, mano Cê não faz parte dessa família Barulho pra essa batalha, família Vamos lá, barulho e justiça, hein Barulho pra cima de Jane e Jozinho Barulho pra cima de Big Mike e Apolo Deu eles Deu eles? Não, deu vocês Certo? 1 a 0 Jane e Jozinho Mas nada está perdido Vem 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 Ei Só vai ter rima Se todo mundo tiver com a mão pro alto Tá ligado? Dá pelo jeito Ei Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo Ei, ei Eu Oh, 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 oh Eu, oh, oh Ei Assim, ó Ei Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei Pronto pra encaixar no beat E concluir essa execução E te mostro que é rima limite E te mostro que é construção Cê tá falando que é luz no fim do túnel Então pega essa visão O que é a luz no fim do túnel? Às vezes é só o lock na contramão Não é na contramão Cê sabe, mano, que nós é de primeira Na verdade cê vai apanhar, né, mano? Cê sabe, minha rima é verdadeira Nós é a luz no fim do túnel, mano Cê sabe, cê tá tranquilão Mas cê perdeu o primeiro Então acho que você que está na contramão Não, nós não dá na contramão Sabe, né, meu mano, que agora eu sou eficaz Você não é o caldo e o atleta do ano Na contramão da vida é que eu acelero bem mais Tio, chamada de limpa ou de tela Sabe que agora, meu mano, se atrapalha Estrela solitária Quem tem de futebol Nem assim vocês botam fogo na batalha Ele realmente quer falar de acelerar Sinceramente, de fase não passa Olha o tamanho desse cara Ele é o gordão urso E eu passando mais uma marcha Essa que é a diferença, sabe? Não faço pistola e esmerilho Ele é o peão, ele é o cangaceiro Se fundeu que hoje cê tomou o João Grilo Passa, som a marcha Até sua mão ficar com o pus Só que eu acelero na batalha Esse cara é mime, eles não ficam Acelera, Jesus Ei, pega essa visão desse jeito Que eu falo pra você E esse é o problema Ela tá zoando que eu tô na contramão Na mão sentando o rap e na conta do sistema Cala sua boca, meu mano Cê sabe que a minha rima é verdadeira Cala sua boca, você é gordinho A única que você é o rapaz é a ladeira Mano, cê vai apanhando Cê sabe, eu posso até ter errado Mas sabe que o Big Mike, ele é muito zoado Por isso agora vai ser amassado Não, ele não é zoado Mano, zoado é você Você tá ligado que agora eu vim no palco rimando Tomando de assalto, mano Você é sem proceder Você tá ligado que agora, mano Com certeza a cena do hip hop Você só envergonha Quer ganhar de nós Você tá abrisado Jovem Dex Passando mais uma marcha da maconha Caralho, Jesus Olha o que ele fala Sinceramente, esse cara é cuzão Ele fala que Passando uma marcha Só quer ação Passando mais uma marcha Só que eu te passo aqui nessa função Ficou travado com a marcha da luz de gol Lança Eita cuzão Barulho pra essa batalha, família Vocês não estão puxando com o fundo da sua energia Eu vou pedir votação Sério, sério, sério Ó Barulho pra cima de Big Mike e Apolo Barulho pra cima de Jenny Jones Terceiro Puxem com força Sabe, com coração Joga a mão pro ar Joga a mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá, pode pá Na contramão do sistema Ele tá qualificado Mas não era você Que era o marcha Soldado Sinceramente, cê sabe que cê vai cair Enquanto eu faço verse Cê apanha nesse free Marcha, soldado É cabeça de papel Eu tô subindo pro topo É cabeça de rapel Ele fala até de contramão É mesmo ele perdeu pro Big Mike Porque o Big é pesadão A ideia desse cara É cabeça de papel Só que nessa fita Cê é cruel Cê tá falando outra língua E não vai pro céu Não é cabeça de papel É cabeça de papel Não tô falando outra língua É o seu arrombado Isso é rap, é rua Assim tu não se sente identificado Ei, esse mano não dá o papo reto Play, vai ser o perdido Que nós fala de alento Pode pá, pode pá Isso é rap, é rua Ele fala no improvisado Mas não era você Que tava na contramão Cê não é atropelado? Isso que eu acho engraçado Falou no primeiro Enquanto eu faço verso Eu sou mais verdadeiro Era você, não era você Cê já falou essa parada Eu indo e você olhando Paradão fazendo nada Aê Você nem fecha na batida Segunda vez que você Tá vigiando minha vida Fazendo nada Ele fala Você se fudeu Lão salve você Que eu tô pronto Pra estourar o pneu Por isso que eu faço rima E você vai cair Cê sabe Você só apanha aqui Nem se fria Pode estourar o pneu Ou deixar o pneu careca Cê conhece o ditado Nós cacota Mas não breca Ei Mais um minuto Fica na reta Sinceramente Isso a rima não é completa Barulho pra essa batalha Família Sejam justos Sempre Barulho pro Johnzinho Barulho pro Big Mike Família Muito barulho Pra Jenny Johnzinho Aí Ô Veneros Posso dar um papo Rapidão? Aí rapaziada Aproveitar que eles dois São da minha quebrada Nós é lá de Cotinha Tá ligado? Dia 1º de Abril Vai ter um evento Muito foda lá Ó 1º de Abril Geralmente é mentira Mas não é família Papo reto Vai ter um evento Muito foda lá Vai ter show do Orochi Show do César E vai ter batalha de trio É ecozão Cê viu? Vai ter vários MC Brabo Então reserva na sua agenda Aí ó Dia 1º de Abril Vários MC Brabo envolvidos Lá em Cotinha Demorou Qualquer coisa É só acompanhar os Instagram lá Pra não dar uma divulgação Tamo junto Quebrada É isso família Quero ver Quero ver Hoje eu vim com a mata louca Eu me sinto bem Se quer rima Tento de PM Nem matando o papadoc O que cês querem ver? Segue MC não fica em choque Eles falam eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles quer hip hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente